Oi, oi, baunilhas! Muita gente vai estranhar porque sou eu que tô começando esse vídeo, mas não é pegadinha, gente. Quer dizer, é pegadinha assim pra Yasmin. Por quê? Porque hoje chegou o grande dia, gente! Vamos trollar Yasmin. Então, vamos fazer com ela o desafio do Bowser. Eu acho que vocês já devem ter visto aí na internet, porque tem muita gente fazendo e o desafio é muito legal. Então, fica aí, acompanha o vídeo que tá muito legal. Então, gente, como é que vai ser? Eu vou explicar pra vocês como é que vai ser esse vídeo. Toda vez que eu apertar o pause aqui no controle, a Yasmin vai ter que ficar parada igual uma estátua. E ela vai ter que aceitar essa brincadeira porque é uma trollagem, tá? Se ela não aceitar, gente, vamos lá e enche ela de crítica no comentário dela. Mas eu sei que não vai precisar fazer isso porque eu sei que ela vai aceitar, que ela vai entrar na brincadeira porque aqui é zoeira mesmo. Então, vou lá explicar pra ela o vídeo. que vai ter esse vídeo, né, gente? E já vou começar o vídeo lá também. Ela tá lá arrumando a penteadeira dela, tá lá no quarto dela. A porta tá fechada. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá, gente. Eu vou abrir a porta agora. E aí, Yasmin, o que você tá fazendo? Eu já filmo. O quê? Eu já filmo. Por que eu tô filmando? O que você tá fazendo aí? Eu tô fazendo muito desculpado. Eu não sei. Até que, enfim, né? Tava merecendo, porque isso aí tava terrível. Então, Yasmin, estamos começando agora o desafio do Pausa com você. Que, na verdade, é uma trollagem. E você vai ter que aceitar, porque senão todo mundo vai pegar no teu pé lá nos comentários. Você aceita? É sim ou sim, né? É sim ou sim. Aceita ou não aceita? Quero escutar. Aceita fazer com você. Aceita fazer comigo? É. Por que comigo? Porque você é que merece. Já tá com um controle porque eu nem aceitei nada. Não, mas tem que te mostrar. E eu vou te explicar como é que faz isso. Ó, toda vez que eu clicar aqui no Pausa, você vai ter que ficar parado igual uma estátua. E aí, você aceita o desafio? Eu aceito, porém, se esse vídeo chegar a 10 mil likes, não se mete na minha meta. A 10 mil likes, eu tenho que fazer isso o dia inteiro com meu pai. E se a gente sair, eu faço na rua com ele. Então, se você quiser uma revanche da gente, até na rua, eu fazer o desafio do Pausa com ele, comenta aqui embaixo. Até porque ele escolheu isso num dia, que pra só pra mim ferrar, e fazer passar vergonha, porque minhas primas vão me embracar mais tarde. Tá bom, gente? Então, ó, vou deixar a minha palavra aqui, hein? Se chegar a 10 mil likes esse vídeo, a Yasmin vai fazer esse desafio comigo. Na rua. Na rua? Em casa, né? No shopping. Não, em casa. No shopping. Tá bom, então. Vamos lá, então. É, pena que você não vai sair hoje, Yasmin. Quem sabe tem a parte 2 com a Yasmin também, né? No shopping. Bora fazer isso com o Jair, tipo assim, Eric. Tadinho, eles não vão saber disso. Então, Yasmin, na boa, você já tá falando demais, então olha pra cá, aí. É, gente, a Yasmin tá pausando agora. Vamos ver o que eu vou fazer com ela. Já que ela tá guardando a maquiagem dela, olha aqui o que a gente vai pegar, olha. Um lápis de olho, gente. O que a gente vai fazer com esse lápis de olho? Ah, muito bom, muito bom. Ah, muito bom. Ai, meu Deus do céu. Eu vou adorar esse vídeo hoje. Esse vídeo vai ser muito bom. E aí, Yasmin, você acha que você tá bonita? Vou deixar você olhar no espelho, então. Vou tirar a pausa aqui agora. E aí, Yasmin? Tá bonita, Yasmin? Tá bonita, Yasmin? Se prepara, porque hoje o dia inteiro vai ser assim. Nem pra fechar o lápis. Aguarde, gente. Não gostei. Gente, antes de sair, eu vou ter que ir lá trollar a Yasmin de novo com o desafio do Pausa. Por quê? Ela tá lá fazendo letra, tá treinando, não sei o que que é. Ela fazendo título. Eu vou chegar lá e vou rabiscar tudo. Como vocês acham que ela vai ficar? Eu acho que ela vai ficar muito revoltada. Muito revoltada mesmo. Mas ela vai ter que aceitar a brincadeira. Então, vamos lá que eu vou dar pausa de novo. Achei que eu tinha saído, né? Achei que eu tinha saído, mas eu não saí, não. O que você tá fazendo aí? Hein, Yasmin? Eu tô treinando um negócio pro canal. Eu não escutei. Eu quero que você fale algo. Eu tô treinando um negócio pro canal. E o que que é? Mostra aqui. Deixa eu ver o que você tá fazendo. Muito bom, muito bom. O que vocês acham, pessoal? Tá bonito? O que que tá escrito aí? Isso aqui eu tô escrevendo. Ó, onde você... Aí eu vou escrever a palavra agora. É? Então, ó. Olha pra cá. Tá pausado de novo. Pega isso aqui. Isso aqui é o que? Brasco de perna? Hum, pincel aquarelo dos pênaltis. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Vamos lá, um pouquinho. Tem muita coisa aqui. O que que eu vou fazer aqui? É esse canetinha. Ai, meu Deus. Qual será que ela gostou mais? Vou fazer um título aqui. Igual aqueles que ela... Aquela risca. Será que vai ficar bonito assim? Eu acho que ficou bonito, né, gente? O que vocês acham? Ficou bonito? Deixa eu fazer um sombreado aqui assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Olha isso. Que coisa profissional. Vai virar tendência. Com certeza vai virar tendência. Bota aí nos comentários, gente. O que vocês acharam disso? Vai ficar muito legal. Nossa, 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 nossa. Ó, onde? A gente bota uma setinha que tá aqui, ó. Veja aqui, ó. Muito bom, gente. Eu não vou nem... Eu não vou nem fechar a canetinha nenhuma. Vou deixar tudo largado aqui mesmo. E agora eu vou tirar o pau, gente. Vamos ver. Vamos ver a cara da Yasmin, né? Graça. Ué, Yasmin, você aceita a bacana, né? Tá bonita, Yasmin. Vai virar tendência, vê isso. Eu demorei 500 anos pra fazer isso de onde? Por quê? O que tem que fazer? É um latching, né? Já demora. Já digamos. Eu achei que tudo é muito bom. Não, amei sessão brilhado. Realmente. Sessão brilhado é uma tendência, né? Você começou a contornar o E. Ai, tipo, é, se você não quis mais contornar, você quis seguir mais. É, porque eu nunca fui muito bem com o pontinho da escola. É, Yasmin, eu vou na rua agora. Tá, se achou que eu já estivesse... Graças a Deus. Eu vou na rua agora. Tá bom, tá bom? Porque daqui a pouco eu tô de volta pra sacanear um pouquinho mais, tá bom? Não. Sim! Acabou o desafio, né? Acabou, não. Você já riscou minha cara. A gente tá de manhã ainda. A gente tá começando o vídeo agora. Então, você segura aí, porque vai vir muito mais coisa por aí. Hum, comendo palito, hein? O que é isso que você tá lendo aí também? Não, não. Não, sim. É livro de lettering. Mas não pode me ajudar. Spoiler de vídeo, isso aí, né? E esse palito aí? Me dá um... Dá um pra mim. Não. Não, na hora de comprar tu quer, né? Ótimo. Tá pausado o vídeo. E esse palito aqui, tá aqui, ó. Agora é meu. Hum, ó. Essa é minha, né? Hum, tá muito bom. É de boa. Chocolate, gente. Palito com chocolate, muito boa. Ó, muito bom, gente. Ó, muito boa, muito bom. Muito bom, gente. Ó, muito bom. Muito bom esse chocolate, né? Ai... Vou tirar ela aqui da pausa. Pra ela poder se limpar, né? Muita covardia, né? É, vai ter mais, vai ter mais. Gente, a Esmin tá lá no quarto dela. E ela tá fazendo slime. O que você tá fazendo aí, Esmin? Slime. Malanto. Porque a slime não vai aparecer, não vai ser. Cala a boca, garota. Porque ela não gosta de minha prima. Essa é a minha o quê? Tu ganhou essa? Não, essa aqui é... Não, essa aqui é... Da slime stock. Aí eu peguei ela e ativei. Agora ela é minha favorita de novo. Olha isso. Faz muito clique. Tá muito boa. Dá pra fazer slime flip com ela. Tá bom, tá bom mesmo, né? Tá, então vamos lá, Esmin. E agora, Esmin? Faz o que eu quiser que eu tô slime. O que você acha? Faz o que com a slime dela? Eu acho que tem uma janela próxima, né? Será que... Tacar a slime dela pela janela, será que ela vai ficar muito chateada? Eu acho que não. Deixa eu tacar no cabelo dela aqui. Você pode dividir, colocar cada pedacinho em algum lado do cabelo. Ela pode comer slime ainda não. Não faça isso aqui. No nariz, no nariz. Acho que eu vou tacar no cabelo dela. Acho que é melhor. Não. Esmin, dê adeus a essa sua slime favorita. Tá bom? A cara dela. Tá bom, olha só. Vou te dar a oportunidade. Você vai ter que pegar. Pega aí. Esqueci que você não podia se mexer, Esmin. Tá perdendo desafio, Esmin. Você está pausada ainda. Você não pode sair. Não tirei a pausa do seu vídeo, Esmin. Agora eu vou tirar a pausa para você ver. Eu já vi. O que sobrou da sua slime? Terra e pedra por causa da obra. Desce aqui. Ali, gente. Lá está ela. E aí, gente. Vai ter revanche. Vai ter revanche. Eu mereço. Eu mereço. Tá, e me slime. Faz outra. Essa aqui pode ser? Não, pelo amor de Deus. Então, passa esse telefone para cá. E? Minha prima também não presta, né? Eu sou o amor. Olha, não fui eu que dei a ideia, hein? Vamos continuar esse vídeo, então? Daqui a pouco. Não, mas tem mais coisas aqui que a gente pode continuar. Se quiser eu posso pausar você agora. Tem canetinha ali, né? O que? Ah, tem canetinha, não tem? Tem, tem um monte de canetinha aqui. Tem um monte de coisa. Tem canetinha, tem... Mas tem caderno. O que mais eu posso fazer contigo, Esmin, com produtos de slime? Posso pausar você agora? O que? Nossa, nem eu sei, né? Não? Tá bom, vai ser bonzinho. Vou parar por agora. Vou te dar meia hora de descanso. Tá bom? Só? Tá bom, não? Tá muito bom. Não. Meia horinha de descanso. Daqui a pouco a gente vai... Brincou um pouco com a Ellen também. Não, mesmo. Não, o... O desafio do paus é com você. Olha a dúzia que ela me envolver. Desafio do paus é com você, Esmin. Sinto muito. Já, já a gente continua. Dá um tchauzinho aqui, né? E era boa, Esmin. Comendo cachorro-quente. Beleza, hein? Ai, que pena. Ó, tem um controle remoto ele aparecendo. Vai botar pra mim? Bota rápido, Esmin. Não, não. Vai botar pra mim, não? Não. Bota rápido, Esmin. Olha ali, olha o controle. Vai dar tempo de comer, não. Vai botar molho, não? Ah, um pouquinho. Um pouquinho? Quer ajuda e ajoinha, hein? Não. Tá difícil? Quétupo, maionese, vai colocar? Não gosto. Como que não gosta? Nunca comi. Não vai ser agora que eu começo. Vem cá, Esmin. Peraí, tá sem molho, tá sem molho. Peraí. Deixa eu botar mais um pouquinho de molho aqui. Ela adora o molho. Quem conhece a Esmin sabe que a Esmin adora o molho, ó. Bastante pimentão, cebola. Vamos lá, ó. Bastante. Dá uma caprichada, dá uma caprichada. Dá uma caprichada, peraí. Beleza, não. Agora, vamos lá. Bota aí, bota aí. Eu acho que tá bem agradando. Mais o que, né? No ketchup? Que a gente bota mais. Tem. Bota um pouquinho. Bota a escura, que ela não gosta. Menos ainda. Que beleza. Agora sim. Peraí. Dá a mão dela de novo. Vamos lá. Tirar o pause aqui. Isso é um dia de pausa ou um dia de mito? Não. Não. É o desafio da pausa. É, eu acho que... Vamos um pedacinho pra gente agora, Jun. Vai? Não quero de novo. Ah, vai sim. Todo mundo que conhece você sabe que você... Vai, só os poucos. Na verdade, deveria comer tudo, né? O seu pai vai ter que comer tudo. Vai, minha filha, come. O que que acha da gente pausar enquanto tá ficando na boca dela? É, é uma boa, hein? Agora tem que comer. Ai, a galera não controla, eu controla. Muito bom, hein? Viu como que você gosta de molho? Viu como que você gosta de molho? Então, Ismin, você preferiu o quê? O pimentão ou a cebola? Que cachorro-feio que gostoso, hein? Vamos continuar esse vídeo ou você vai parar por aqui? Vai parar por aqui. Então, amor de Deus, eu vou fazer mais. Vou pensar, tá? Vou pensar. Vou pensar se eu não vou fazer mais nada. Bom, gente, já acabou as trollagens, porque, né? Não aguentava mais, né, pai? E se vocês deixarem muito like, que a meta é de 10 mil likes. Eu faço isso com meu pai em público, no caso, no shopping. Então, deixem muito like pra vocês verem a parte 2. Eu confesso que eu não olhei muito esse vídeo, só que foi comigo, que se fosse meu pai, eu ia amar. Agora você vai ter que pegar leve comigo, porque eu fiz coisa bem simples com você e não foi nada demais. Minha slime lá no chão, não diz isso. O meu gajor quente cheio de molho, não diz isso. A minha cara toda pintada que demorou mais de meia hora pra sair, não diz isso. Ah, exagero. Então, gente, deixa bastante like pra eu voltar com a parte 2 pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aqui, gente, novamente. Se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sininho. Me seguem lá no meu Instagram, do Gêmeos também. E esse foi o vídeo. Um beijão e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.